Olá, está começando agora mais uma edição semanal do Alesk em dia com as principais informações do parlamento catarinense. Confira agora os projetos de lei aprovados em plenário pela Assembleia Legislativa nesta semana. Para se tornarem leis em Santa Catarina, ainda é necessário que sejam sancionados pelo governador. Os deputados aprovaram o texto que institui no Estado o programa Escola do Professor. A iniciativa faz parte de uma série de ações desenvolvidas pelo Comitê Integrado para a Cidadania e Paz das Escolas, o INTEGRA, com a intenção de promover um ambiente escolar seguro e acolhedor. O objetivo da proposta é promover o bem-estar emocional, a saúde mental e psicológica dos professores da rede pública de ensino. O programa atuará por meio da formação continuada dos profissionais e do fornecimento de capacitação técnica para a atuação docente. A contribuição é direta, porque o exemplo que nós colhemos lá em Medellín é um exemplo que leva o bem-estar ao professor, mas ao mesmo tempo permite com que o professor possa aprimorar os seus conhecimentos, ao tempo em que, paralelo a isso, ele tem um acompanhamento psicológico, um acompanhamento psicopedagogo, até mesmo acompanhamento jurídico. Adaptamos a realidade de Santa Catarina e eu vejo que esse é um projeto muito bacana, porque ele vai preparar o professor também para o enfrentamento de situações dessa natureza, que possam ser vivenciadas no dia a dia, na atividade escolar, na relação do professor com o aluno. Também foi aprovado em plenário o projeto de lei complementar de autoria do governo do Estado, que concede gratificação de atividade técnica aos professores da Fundação Catarinense de Educação Especial. A gratificação será concedida aos professores lotados na Fundação, nas funções de diretor, responsável pelo apoio pedagógico e secretário com formação em pedagogia. Receberão o bônus os titulares de cargos lotados na diretoria de pesquisa, ensino e extensão da Fundação. Ele é de extrema importância, a gente tem que agradecer a toda a movimentação que os deputados fizeram nos auxiliando para tramitar isso hoje. Foi constatado um pagamento ilegal na folha desses servidores e ele ia ser retirado. Agora a gente traz a legalidade, dando a garantia e a segurança do pagamento que está sendo feito e ele continua agora reconhecido por lei. A aprovação desse projeto hoje representa o compromisso do governo do Estado e da Assembleia Legislativa com os professores. Por quê? Em dezembro de 2022, foi implementado na folha dos professores da Educação Especial o adicional de atividade técnica. Esse adicional de atividade técnica, porém, não tinha amparo em lei. Tudo o que a administração pública faz tem que estar autorizado em lei, principalmente pagamento, remuneração. Nesta semana, diversas propostas avançaram na tramitação aqui no Parlamento. A Comissão de Finanças e Tributação, por exemplo, aprovou em reunião extraordinária o projeto de lei que regulamenta a sinalização e circulação de máquinas agrícolas em rodovias estaduais localizadas em áreas de produção agrícola. Conforme o texto, essas áreas devem ser sinalizadas com placas de alerta informando a presença de cruzamentos e de trânsito de maquinário agrícola. Já com relação aos tratores, eles devem possuir sinalização visível para quem trafega na via, além de transitar com o veículo de escolta também sinalizado. O projeto é de autoria do deputado Altair Silva e é fruto de demandas trazidas pelos produtores rurais durante uma série de audiências públicas realizadas em diversos municípios do Estado. O relator do projeto no colegiado foi o deputado Antídio Lunelli. Nós temos muitos produtores que são pequenos produtores em Santa Catarina e o que nós questionamos aqui, aprovamos, para que eles tenham condições de também andar em cima das pistas porque nós temos aí uma lei que vem defendendo que eles teriam que ter transporte, ser transportado em cima de carretas e nem todos têm condições para isso. Então, através de sinalização e tal, nós aprovamos que em Santa Catarina as máquinas agrícolas possam caminhar, possam ser conduzidas pelas vias do Estado de Santa Catarina sem ter necessidade de transportarem alguma carreta. Os deputados que fazem parte da Comissão de Constituição e Justiça do Parlamento aprovaram um projeto de lei que determina a disponibilização de portarias de entrada prioritárias para pessoas com deficiência em eventos realizados no Estado. A proposta é de autoria do deputado Camilo Martins. Em todos os eventos culturais aqui no Estado de Santa Catarina, eles possam ter acesso de forma prioritária. Ou seja, essas pessoas não ficam em fila, têm um acesso mais confortável, porque muitas vezes o cadeirante vai com uma pessoa levando ele. Então, facilitar que essas pessoas tenham a sua inclusão de forma mais rápida. Ainda durante a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, foi aprovado o projeto de lei que institui a política de saneamento ecológico, rural e pequenas coletividades no Estado. A iniciativa é de autoria do deputado Marquito e teve como relator o deputado Pepe Colasso. Projeto importante de proteção ambiental, principalmente de proteção aos nossos rios, nascentes, de conscientização também da população e de exploração também de todo o saneamento básico no nosso Estado, que é um Estado ainda muito precário na questão de investimento e saneamento básico. São poucas as cidades que investem num assunto tão importante, um assunto de saúde pública. Foi aprovado por unanimidade na reunião da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, um projeto de lei que institui a Rota da Pesca Artesanal e Esportiva do Oeste de Santa Catarina. Esta modalidade de pescaria é realizada por mão de obra familiar e utiliza métodos menos agressivos ao meio ambiente. A proposta de autoria do deputado Altair Silva e relatada pelo deputado Marquito segue agora para tramitação na Comissão de Pesca e Aquicultura. O grande benefício de uma constituição de uma rota turística é dar holofote e colocar luz sobre aquele circuito. O tema é muito interessante, que é a pesca artesanal na região do Oeste, então é realizada por pescadores familiares dos seus espaços ali constituídos, através de açudes, através dos próprios rios da região. Então é um momento de também mostrar para o Estado de Santa Catarina que nós temos uma rota turística voltada para essa atividade da pesca artesanal. Os deputados da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano aprovaram um projeto de lei que busca proibir em Santa Catarina a circulação e a utilização de veículos de tração animal, como carroças, fazendo o transporte de mercadorias. Entre as exceções estão cavalgadas tradicionalistas e passeios de charretes. A proposta é de autoria do deputado Márcio Machado e teve como relator na comissão o deputado Fabiano da Luz. Primeiro, da forma como o projeto veio, ele proibiria qualquer circulação de animais nos perímetros urbanos das cidades. Nós sabemos que isso não é possível porque existem cavalgadas, existem eventos, existem pessoas que ainda utilizam do animal como meio de transporte. Então, nós fomos discutindo a lei, acho que esse é o grande ganho que o parlamento proporciona à sociedade, que é justamente discutindo os prós e contras desse projeto e no final ele ficou limitado a somente a proibição do animal puxando peso, ou seja, o animal puxando carroça, carregando peso, fazendo transporte de mercadorias, o que acaba atrapalhando também na cidade o próprio desenvolvimento do fluxo do transporte. Os deputados da Comissão de Saúde aprovaram dois projetos de lei que tratam da criação em Santa Catarina, de políticas intersetoriais, de plantas medicinais e fitoterápicos e de práticas integrativas e complementares em saúde. O autor das propostas é o deputado Padre Pedro Baldiceira. O presidente do colegiado, o deputado Neudir Sareta, falou sobre as iniciativas. A própria Organização Mundial da Saúde reconhece essas práticas integrativas, as plantas medicinais como formas curativas de saúde e nós termos aqui no Estado também a política intersetorial que vai estabelecer e regulamentar também as normas da aplicação e do fortalecimento das chamadas PICs, práticas integrativas complementares, é muito importante. Esses dois projetos, na verdade, são dois projetos semelhantes, fortalecem a questão das práticas integrativas complementares, fortalecem também a questão das práticas integrativas e das plantas medicinais. O presidente do Inmetro, Instituto de Metrologia de Santa Catarina, participou da reunião da Comissão de Economia do Parlamento. Alexandre Sorato falou sobre o trabalho de fiscalização realizado pelos funcionários do órgão. Peixe congelado com peso abaixo do indicado no pacote e rolos de toalha ou papel higiênico com metragem inferior ao prometido na embalagem estão entre as fraudes já identificadas. Quando a gente já vai para um pescado congelado, por exemplo, os erros estão sendo bem expressivos, erros de 30%, 40%. Alguns produtos institucionais também, produtos que são adquiridos por órgãos de governo, até mesmo pela Assembleia, como por exemplo o papel toalha interfolhado, o rolão de papel higiênico. Nós vemos encontrando verdadeiras fraudes metrológicas em produtos que são comprados mediante licitação, mas só que na hora de entregar o produto, o fornecedor acaba entregando o produto com uma quantidade muito menor do que indica na embalagem. O Inmetro faz um papel fundamental no estado de Santa Catarina. Eles até têm uma frase que eu anotei aqui, é comércio justo e concorrência leal. E precisa realmente essa fiscalização, esse acompanhamento, a prevenção. E tem pontos positivos, como por exemplo as bombas de gasolina, quase 100% delas inspecionadas no nosso estado. Mas tem pontos preocupantes e essa iniciativa do governo do estado, do governador, fazendo com que os próprios produtos adquiridos pelo estado sejam fiscalizados pelo Inmetro. São mais de 2 mil produtos e já foi encontrado fraudes e erros, cerca de 40% de erro naquilo que foi entregue. As dependências do Palácio Barriga Verde ficaram lotadas para a sessão solene de outorga da comenda do Legislativo catarinense. Esta é a maior honraria concedida pelo parlamento, entregue sempre a personalidades e organizações que promovem o engrandecimento social, cultural, político e econômico do estado. Este ano foram 42 condencorações. A cerimônia é anual, cada parlamentar escolhe um homenageado, sendo que o presidente do parlamento tem direito a indicar dois nomes. Em alguns casos, deputados licenciados também podem homenagear. A cerimônia foi realizada no Plenário Osni Regis na noite de segunda-feira, dia 18 de novembro. Um gesto em reconhecimento a pessoas, a entidades, que de uma forma direta ou indireta, contribuíram para o desenvolvimento do estado de Santa Catarina. Então, essa mais alta honraria que a Assembleia presta nesse momento é verdadeiramente um grande reconhecimento, é um aplauso a essas pessoas, a essas entidades que fizeram a diferença por nós, por Santa Catarina, pelo nosso estado maravilhoso. Quem recebe é uma oportunidade também de olhar para trás e dizer, olha, algumas coisas que eu fiz valeram a pena. Por isso, é um reconhecimento, não no sentido de aplauso, mas de lembrar que as coisas que a gente faz valem a pena. Pequenas ou grandes, valem a pena. Por isso, acho que ser homenageado ou fazer parte desse momento, desses 40 homenageados, é muito bom. A LESC sediou, nos dias 21 e 22 de novembro, o Seminário de Educação das Relações Étnico-Raciais da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. O evento, promovido pela Secretaria de Educação de Florianópolis, em parceria com o deputado Mário Mota, comemora os 30 anos da lei que instituiu o estudo da história afro-brasileira no currículo municipal. O objetivo é garantir a formação, discussão e problematização de políticas sobre as demandas das populações afro-brasileiras e indígenas. O seminário tem como objetivo reflexões, partilhas, atrações culturais, para que a gente possa voltar para as nossas unidades e repensar o nosso fazer pedagógico na perspectiva de uma educação antirracista. Porque quando a gente não conta uma parte da história do Brasil, que é a história da cultura africana e afro-brasileira, a história não está sendo contada na sua totalidade. É um trabalho que inicia em fevereiro e vai durante o decorrer de todo o ano. Porque quando a gente fala de educação das relações étnico-raciais, a gente está falando de princípios. Nós não estamos falando de um projeto pontual para novembro, e sim um princípio educativo, inclusive, que está na legislação. O primeiro seminário de prevenção e diagnóstico das deficiências intelectuais foi realizado em Campos Novos, região oeste catarinense. O evento reuniu profissionais do sistema educacional municipal e estadual do município de Campos Novos, agentes públicos estaduais e municipais, além de pais e pessoas com deficiência. O objetivo foi discutir políticas públicas e disseminar conhecimentos técnico-científicos junto aos diversos grupos sociais acerca da prevenção das deficiências e a importância do diagnóstico precoce. A pavimentação da SC370 entre Rio Rufino e Urubici motivou a realização de audiência pública. Realizada no município de Urubici e requerida pelo deputado Márcio Machado, a audiência colocou em debate as melhorias necessárias em uma das principais rodovias da Serra Catarinense. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra nas redes sociais e na Agência de Notícias do Parlamento. Até a próxima!